A última vez que você esteve com a gente, Toninho, você falou que todo esse crescimento das padarias, que hoje se tornaram praticamente shopping de pães, é muito importante. Essa reciclagem, hoje as pessoas fazem negócios dentro da padaria, fazem reuniões de trabalho. Hoje a padaria é um ponto de encontro muito importante. Mas que o setor precisa dar alguns passinhos para trás e se preocupar com o pão. Então, com certeza, com certeza, você bateu em algo muito importante. E eu não falo só de um pão, mas dos pães. Principalmente, primeiro, nós temos que cuidar do nosso pão francês, que é um produto que praticamente existe só no nosso São Paulo aqui, porque fora de São Paulo já é um pouco diferente. E para nós é muito importante esse produto, porque ele é tão simples e é tão gostoso que as pessoas hoje, o setor, estão relaxando um pouco, às vezes, na produção. E isso está nos inquietando muito, porque ele é que é o nosso produto base para chamarmos as pessoas para dentro da nossa padaria. Agora, nós não podemos esquecer dos pães mais saudáveis, vamos dizer assim, que são... ... ...